Fala galera! Opa! Eu sou o Kipi13, estamos com mais um episódio da nossa série, Em Busca da Terra Automática. Nesse episódio vamos fazer uma farm de buraco. Fala galerinha, iremos dar início a um novo quadro, editando youtubers. Vocês vão dizer qual youtuber vocês querem editar igual, e eu tentarei replicar a edição dele no celular. Pra dar início irei começar com o Vinicius13. O Vinicius13 tem uma edição bem legal e divertida, nos inícios dos vídeos quase sempre tem uma cutscene, pra fazer isso você vai colocar fadim no começo da cena. Perfeito! Um detalhe é a piscada dos vídeos, as piscadas podem ser verdes ou vermelhas, elas aparecem quando a pessoa responde algo errado ou certo, pra fazer isso eu vou criar uma camada branca, e colocar fadim no começo da cena. Outra coisa são os efeitos sonoros, você pode baixar algum pack de efeito sonoro, eu vou colocar um som quando meu personagem cair. Fala galera, e vou colocar um meme depois da minha fala. Fala galera! Opa! Agora vou fazer o básico que eu já ensinei. Só vou fazer diferente o começo. Em busca da... Terra automática. Em busca da terra automática. E em busca da terra automática. O Vinicius13 também muito memeiro, só que ele não usa com frequência pra não deixar o vídeo poluído, como no vídeo eu falei buraco, eu vou colocar um meme a ver com o que eu falei. Não vou usar a função rastreador porque tá bugado, então vou colocar o nome manualmente usando o keyframe. Não vou usar a função rastreador porque tá bugado, então vou colocar o nome manualmente usando o keyframe. Então galera, esse foi o vídeo, espero que você goste da nova série, até a próxima, tchau! Fala galera! Opa! Eu sou o keyframe13, e estamos com mais um episódio da nossa série, em busca da terra automática. Nesse episódio vamos fazer uma farm de buraco.